E aí, Marx ou Keynesianos? Meu nome é Alisson e eu sou um anarcocapitalista. Alguns dias atrás eu fiz um vídeo pra falar um pouco sobre o desastre de Brumadinho e comentei que tem pessoas atacando o capitalismo ao invés do corporativismo. Só que não foi suficiente pra mim. Pelo que eu tô vendo nos últimos dias na internet, as pessoas estão andando e exalando radioatividade. O bagulho tá mais tenso do que Chernobyl. O câncer esquerdista está se alastrando e tá ficando complicado. Eu cheguei à conclusão de que a melhor definição pra esquerdista é um indivíduo defecante que exala radiação. Então, pra conter essa radiação, pra impedir que o câncer se alastre, a gente tem que criar esse tipo de contenção, que é a contenção intelectual. Espalhar conhecimento pra que as pessoas não caiam nesse tipo de armadilha esquerdista. Porque eles simplesmente não têm a intelectualidade com eles. O problema é que eles gritam muito alto que tem. Isso confunde muitas pessoas. Então, basicamente foram três pontos que eu vi de absurdos esses últimos dias. O primeiro é atacar o capitalismo, usando o Brumadinho como exemplo. Só que, na verdade, foi um problema de corporativismo. Segundo, é você tentar demonizar empresas que estão fazendo campanhas para ajudar aquelas pessoas, ao mesmo tempo que elas lucram. E terceiro, foi um indivíduo aí no YouTube, um tal de filósofo, alguma coisa que irá ao dele, um dito filósofo, que acredita que esse exemplo de Brumadinho deve ser utilizado pra você explicar Marx. Então, vamos tentar explanar um pouco esses três pontos aqui. O primeiro, por que é que o corporativismo deve ser atacado e não o capitalismo? Primeiro, por que não é capitalismo. Segundo, vamos tentar explicar por que não é capitalismo. Pra que seja capitalismo no sentido atual da palavra e não no sentido marxista, tem que haver livre concorrência. Mas há livre concorrência? Não. Por quê? Porque o Estado regula e diz quais empresas vão poder operar em determinados campos do mercado ou não. justamente através da regulação e também através do subsídio de crédito, né? Como o Jesus Huerta de Souto diz, o ópio do povo é a expansão de crédito. Você imprime dinheiro, dá pra alguma empresa específica, aquela empresa fica mais forte dentro do mercado do que as outras. Porque as outras não receberam esse crédito extra também. Então, assim, a empresa que é amiguinha do Estado acaba derrotando as outras. Isso cria uma barreira de entrada pra que outras empresas não tentem competir com aquela primeira. É assim que surgem os monopólios e os oligopólios permitidos pelo Estado. Tanto é que não existe exemplo de oligopólio natural. Todos eles são criados ou manipulados através do Estado. Em uma livre concorrência, o que aconteceria? Você teria uma outra empresa que começaria a usar esse mesmo problema como uma propaganda negativa pra outra empresa e, por consequência, seria positivo pra ela própria. Olha, tá vendo aquela empresa ali? Ela é uma empresa assassina. Matou dezenas de pessoas. Talvez até centenas, né? Não sei se chegou ainda na casa da centena e tal. Não procurei me informar pra não criar mais raiva. Então, não comprem naquela empresa. Não se unam àquela empresa. Venham pra mim. Porque eu nunca matei ninguém. E esse é o tipo de mecanismo que o mercado possui naturalmente pra que haja esse tipo de controle. Pra que haja esse tipo de autorregulação, né? Que a gente costuma dizer que o Estado... Que o mercado, perdão... Se autorregula. Tô com tanta raiva do Estado que o Estado vem na minha cabeça, às vezes, pra falar de mercado. Mas, enfim. Esse é o primeiro problema. Atacar o capitalismo é totalmente errado. Não há livre mercado. Não há livre entrada ali pra que os concorrentes possam esmagar essas outras empresas. Isso aconteceu anos atrás. Vai acontecer de novo nos próximos anos. Se a gente não começar a atacar os pontos certos. A questão não é a privatização. Se você privatiza e permite que haja um monopólio ou um oligopólio, a parada vai continuar ruim do mesmo jeito. Porque você não pode ir pras empresas melhores. Você vai ter que continuar consumindo desses... Desses corporativistas. Então, o segundo ponto é a demonização de empresas como o iFood. O iFood fez uma campanha em que as pessoas compravam alguma coisa, pediam alguma coisa no iFood. E aí ele ia doar determinada quantia de comida pras pessoas que estavam passando necessidade. E eu vi gente na internet dizendo o seguinte. Olha, essa empresa é uma empresa canalha. Porque ela tá utilizando esse tipo de evento, esse tipo de tragédia, esse tipo de assassinato, destruição em massa, para lucrar. E eu me pergunto. Qual o problema disso? As pessoas realmente acreditam que há um problema em você lucrar quando você faz algo de bom. Ou seja, você tem que fazer algo de bom e você não deve receber nada em troca. Nunca. Então, o que leva uma pessoa a pensar desse jeito? E eu me peguei refletindo sobre algumas leituras que eu fiz e eu cheguei na seguinte conclusão. O tipo de pessoa que ataca esse tipo de atitude é aquela pessoa que, no mercado, não conseguiria produzir nada para alguém. Então, ele passaria fome. Logo, ele precisa do Estado para que possa ser provido certos bens, certos serviços para ele. E aí, quando a gente vai tentando aprofundar mais esse pensamento, a gente para e chega na seguinte conclusão. O Estado, para ele, precisa existir. Para que o Estado exista, outros indivíduos têm que dar legitimidade para o Estado. Eles têm que acreditar que o Estado é necessário. Como é que eles fazem para que esses outros indivíduos acreditem nisso também? Eles começam a demonizar o mercado. Dizem, olha, o mercado não vai prover segurança para vocês, não vai prover alimentação, não vai prover eletricidade, água, blá, 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 blá. Então, a gente precisa do Estado. Aí chega uma empresa tipo o iFood e vai dizer, olha, a gente vai ajudar os pobres, a gente vai ajudar os necessitados. E eles dizem, não, velho, esses caras não podem fazer isso, porque eles estão lucrando junto. Ou seja, tu acredita, tu acredita não, tu faz as pessoas acreditarem que o mercado não pode resolver certos problemas, aí o mercado aparece para resolver certos problemas, e você põe um empecilho subjetivo seu e diz que as pessoas não podem ajudar umas às outras se for envolvido lucro no meio. O que é um absurdo. Vocês podem ler um pouco sobre isso no Anatomia do Estado, do Rothbard, na Mentalidade Anticapitalista, do Ludwig von Mises, e também no Não Senhor Comuna, por incrível que pareça. Porque o livro é bem básico, mas tem um capítulo só sobre os intelectuais que apoiam socialismo, esse tipo de coisa, que é interessante vocês lerem também, tá? Absorvam o máximo de conteúdo, não importa de onde o conteúdo vem, sim, desde que ele esteja correto. Tá? Então é basicamente isso. Você precisa que as pessoas acreditem no Estado, então você tem que demonizar o mercado. Porque se não, simplesmente de onde você tiraria seu sustento? Se você é um incapacitado? Se você é um ser que simplesmente anda abundando cocô? Basicamente isso, pra falar um pouco sobre South Park. South Park, na verdade. E o terceiro ponto agora, é, cara, o ponto mais absurdo, que é o Guiraldelli lá falar, que vai utilizar esse exemplo pra explicar Marx pras pessoas. Eu tô aqui com o Manifesto Comunista, foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi o vídeo. Então, vamos parar um pouco pra pensar se realmente vale a pena explicar Marx utilizando esse exemplo. No Manifesto Comunista, tem dez pontos que devem ser implementados em países que estão em desenvolvimento pra você chegar ao comunismo mais rápido, pra você chegar ao socialismo mais rápido, tá? Eu vou ler alguns aqui, só pra gente parar pra analisar. Olha, o primeiro. Expropriação da propriedade territorial e emprego da renda e proveito do Estado. Já ouviram falar de reforma agrária? Pois é. Vamos continuar aqui. Segundo ponto. Imposto fortemente progressivo. Sabem que país que tem isso aqui? Bastante visível, inclusive. Terceiro ponto. Abolição do direito da herança. Já viram algum político tentando criar algum tipo de imposto sobre herança? Eu acho que sim. Aí tem o quinto ponto que pra mim é o pior de todos. Centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional com capital do Estado e com monopólio exclusivo. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Existe banco central aqui no Brasil? Existe. Na maioria dos países também. São eles que controlam as reservas fracionárias? Sim. As taxas de redesconto? Também. São eles que controlam tudo relacionado a crédito e expansão de crédito. São eles que imprimem dinheiro pra emprestar pra determinadas empresas? São também. E tem o sexto ponto. Centralização dos meios de comunicação e transportes na mão do Estado. Quem é que regula as telecomunicações e os meios de transporte? É justamente o Estado. muitas vezes não é ele o dono PC desse tipo de monopólio mas é ele quem regula quem vai ter o monopólio. Então a centralização tá nas mãos do Estado do mesmo jeito. De resto não tem mais o que você explicar sobre Marx aí. Veja usar Marx pra explicar essas coisas é absurdo. o cara já teve as teorias refutadas há um século e meio. Veja só pra que as teorias de Marx as teorias sociopolíticas de Marx se sustentem você tem que acreditar na guerra de classes dos proletários e dos burgueses. Pra você acreditar nessa guerra você tem que ter exploração que é o que Oigen von Bombaver que chamou de teoria da exploração do socialismo e do comunismo no livro dele. Só que pra você ter essa exploração você precisa ter a mais-valia. Pra ter a mais-valia você precisa desconsiderar a taxa de preferência temporal que também vem do Oigen von Bombaver e você tem que considerar que exista um valor trabalho pra que exista mais-valia. Só que o valor trabalho foi refutado há 150 anos por Léon Valhais William Stanley Evans e Carl Menger. Os caras foram lá organizaram toda a teoria marginalista daí que vem o nome a revolução marginalista e tal. Você tem a lei de utilidade marginal decrescente. Mesmo assim os caras continuam acreditando que vale a pena utilizar Marx pra ensinar as outras pessoas. É por isso que quando alguém chega pra mim com um título acadêmico eu geralmente já paro e tenho um certo tipo de preconceito com essas pessoas. Veja, o próprio nome do canal do cara lá é filósofo não sei o que grau dele. Ou seja, ele precisa demonstrar que ele é filósofo. Porque no final das contas é isso que esses caras têm. Esses caras têm uma autoridade dada pelo Estado. É assim que os academicistas hoje atuam. A gente vê isso também muito no canal do Henrique Bugalha quando ele sempre falar da academia a academia a importância da academia a academia a academia a academia cara, você quer estudar Marx? Estuda, velho. É importante. E eu quero me aprofundar muito mais em Marx nos próximos anos. Mas é pra compreender a teoria dele e não pra ensinar como se fosse realmente uma verdade. Porque o cara já foi refutado. Simplesmente cara, destruir. Já foram destruídas dezenas de vezes as teorias marxistas. Mas os caras continuam batendo olha, é importante porque não sei o que não sei o que irmão, é importante só pra você ter o conhecimento mas não porque é verdadeiro. E no final das contas são esses caras que exaltam se exaltam por serem buscadores da verdade. Mas aí no final das contas não importa pra eles. O que importa pra eles é que o Estado continue botando as mãos na liberdade das pessoas e subtraindo-a. É só isso. E aí muita gente acha que esse ódio pelos capitalistas surge agora. Mas não. Desde a Revolução Industrial mais ou menos ali 80 anos depois da Revolução Industrial da ascensão da Revolução Industrial na verdade simplesmente a galera tava saindo do campo porque não tava mais valendo a pena trabalhar pra aristocracia era melhor ir pras indústrias e trabalhar e receber recebendo muito mais. Os aristocratas alemães chamavam isso de Landflut fugas do campo simplesmente não valia mais a pena eles vazavam. Aí o Ludwig von Mises até conta na primeira lição sobre o capitalismo nos seis lições que o príncipe Bismarck uma vez foi pra pra Berlim e encontrou um cara que trabalhava pra ele perguntou olha, por que você tá aqui? Por que é melhor aqui? Por que você acha que aqui tá sendo melhor pra você? Ele dizia olha, porque aqui eu posso parar pra conversar beber cerveja ou seja coisas comuns que ele não podia fazer no campo antes. Então é daí que surge esse ódio. Você tem os proletários que você realmente pode sugar ali até a alma aqueles caras passam a poder ir pra um lugar onde eles vivem melhor e você perde a sua capacidade de produção porque agora você vai ter que aumentar os salários pra poder produzir as mesmas coisas que você produzia antes ou então eles simplesmente vão trabalhar na fábrica. E é daí que surge não surge dos proletários os proletários só querem comer e trabalhar e viver de boa eles não querem acabar com a burguesia. isso esse ódio surge da própria burguesia e aí você para e pensa esses caras que atacam o capitalismo eles são burgueses ou são proletários? O que é que vocês acham? Geralmente são intelectuais que tem algum tipo de ganho financeiro através do Estado. Nunca que esses caras foram proletários na vida. Então parem e reflitam sobre essas coisas. Antes da Revolução Industrial o que separava um pobre de um rico era comida moradia ter roupas ter sapatos no final das contas hoje em dia o que separa os caras é que um tem um Samsung e um tem um iPhone de última geração se bem que hoje em dia até pobre que não tem reboco em casa tem iPhone de última geração. Parem e reflitam um pouco sobre isso se inscrevam no canal se vocês quiserem ajudar o canal apoiar de alguma maneira tem aqui na descrição minhas carteiras de Bitcoin Nano e meu PicPay eu vou ficando por aqui deixem o seu like se inscrevam no canal até a próxima valeu falou e fui Tchau 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 Obrigado.